Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato, vamos fazer a questão 157 da prova do Enem 2020, prova amarela do Enem regular. Bora lá? Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, a gente vai usar a primeira técnica do método MPP, que é o método 50. Se você já faz parte do grupo dos 5% dos nossos alunos, que é o grupo dos nossos alunos do Enem, da plataforma, já conhece essa técnica. Se você não faz estar aqui no YouTube, gente, pega a visão que tu vai aprender aqui como só de ler já ter 50% da questão na tua mão. Por quê? Você precisa identificar o que o problema está pedindo. E é isso que esse método faz pra você interpretar e resolver. Vamos lá? Enquanto um ser está vivo a quantidade de carbono, 14 nele existente, não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Ou seja, um fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil. Está aqui a fórmula. Pum, 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 exponencial. Já sei. Em que T é o tempo, medindo em ano, que T é a quantidade de carbono 14, mexida no instante T, que é zero a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas, né? Nem vou suplência ali. Está ali embaixo. A quantidade de carbono 14 nele existente. Na tabela temos esses valores, justamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Está ali. Fóssil 1, 2, tá, tá, tá. O fóssil para cá. O fóssil mais antigo, encontrado pela expedição foi, ele que é o mais antigo, que está há mais tempo. Aí, não tem jeito. É substituindo a formulazinha. Qual é a formulazinha? Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui a formulazinha, pra gente não ficar indo voltando. Que é de T, né? Opa, não. Não, não é assim, não. Deixa eu botar aqui a formulazinha. QT igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T, aí é o quê? 5,730. Aí vai ser, meu Deus. Cara, função rima com substituição. Vamos ver aqui comigo o fóssil 1. Como é que fica o fóssil 1. Vamos substituir o fóssil 1. Tu vai substituir. Onde tem Q0, tu bota 128. E onde tem QT 32. Ou seja, QT tá aqui, ó. Vai ficar 32. Tá no lugar do QT, ó. Tá vendo? No lugar do QT. O que é o QT? Depois eu apago. 32 igual a QT 128 vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730. Beleza? Substituir. Agora vamos resolver. 128 tá multiplicando, vai pro lado dividindo. fica 32 sobre 128 igual a 2 elevado a menos T. 5.730. Vai ter que simplificar ali, né? É 128 dividido por 32, pessoal. Dá 4. Então isso daqui vai ficar, ó. 1 quarto igual a 2 elevado a menos T. 5.730. 5.730. Eita, ficou horrível. Não parece nem que tá no expoente, ó. Menos T. 5.730. Beleza? Agora, 1 quarto, galera. O que acontece? Esse menos T aqui, galera, eu tenho que inverter a base dele, né? Tu vai ter que inverter a base dele. Vai ficar 1 quarto igual. Inverte a base. Fica 1.5 elevado a T. Tem que ficar positivo, né? Tu faz isso pra deixar positivo. 5.730. 1 quarto é 1.5 ao quadrado. Então vai ficar 1.5 ao quadrado, né? Fatorando 1.5 ao quadrado igual a 1 sobre 2. Correto? T 5.730. Tudo bem? 1 sobre 2. T 730. E agora, Renato, o que que eu vou fazer? Vem comigo. Tu vai, ó. Bases iguais, expoentes iguais. Tu vai ficar com T sobre 5.730 igual a 2. Vai pra lá. Ai, meu Deus, eu vou ter que fazer isso tudo. Calma, amor. Vai pra lá. T vai ser 2 vezes 5.730. Não faz a conta, tá? O tempo vai ser esse. Deixa isso guardado aqui. Por quê? Agora que eu vou te dar poderes, ó. Maldadezinha de prova que família MPP tem. Fóssil 1, esse é o tempo. Agora eu vou fazer o fóssil 2. Família, presta atenção. Presta atenção no pai aqui. Se liga. Cara, sempre tu vai substituir, tu vai chegar nessa relação. O tempo sempre vai ser 5.730 vezes o expoente que vai dar aqui. Então, o que eu preciso fazer? Como é que eu cheguei nesse expoente? Eu dividi o Q0 pelo QT. Reparou? Perdão. Eu dividi o QT pelo Q0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o QT. Pegou a visão? Sempre que tu fizer a continha, o que vai acontecer? Olha a maldade. Sempre que tu fizer a continha, vai chegar nessa situação de ficar na mesma base ali. Correto? Então, o que que tu vai ter que fazer, família? Tu vai ter que botar aqui, ó. Tu vai ter que botar aqui, ó. 32 por 128. Deu ao quadrado, né? 32 sobre 128. 32 e 128. Dividiu, não dividiu? O que que tu vai ter que fazer aí? Pra tu chegar, deu ao quadrado, não deu? Sempre vai, o tempo sempre vai ser duas vezes 5.730. Se ali ficar meia elevado ao cubo, vai ser três vezes 5.730. Então, o que que tu vai fazer aqui, no malandramente? Tu não vai fazer todas as contas. Só vai dividir. E vai ver o expoente. O que der o maior expoente é a minha resposta. Ó, 8 por 2, 5, 6. Vai só fatorar aqui e botar em base 2. 2, 5, 6. Dividido por 8, galera, dá 32. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 32. 1 sobre 32 é 1 sobre 2 elevado a 5, que é a mesma coisa de meio elevado a 5. Ou seja, quando tu substituir na fórmula ali, no final vai chegar que o tempo é 5 vezes 5.730. Então, por enquanto, quem tá ganhando, deixa eu apagar aqui, por enquanto, quem tá ganhando é o fóssil 2. O fóssil 1 tá fora, porque 5 foi maior. Vou pegar qual que deu, o maior, tá? e aí, tu vai fazer, vai dar tempo. Porque sempre vai acontecer isso, nessa questão sempre. F2, F3, tu vai pegar 64. E vai dividir por 512. Vamos lá? Porque como exponencial, né? é 512 dividido por 6,4. Vai dar exato. Ó, 64, 512, ó. 512 dividido por 6,4. Isso aqui, ó, vai dar 8. Então, aqui dá 1 oitava. 1 oitava, se eu fatorar, é meio elevado a 3. Correto? Meio elevado a 3. Então, o tempo aqui, galera, é 3. O 2 continua. Vamos pegar o 4. Fóssil 4. pegou a visão pra tu ganhar tempo? Pega a visão. Porque sempre vai acontecer isso. Fóssil 4. Tu vai pegar 512. Vai dividir por 1024. Isso daí vai dar meio, né? Meio. Qual é o expoente aqui? O expoente a 1, né? Então, não é também o 4. Agora, vamos ver o 5. Opa, calma aí. O 5. Opa, deu falha, não engano. O fóssil 5. Como é que vai ser o fóssil 5, galera? O fóssil 5 que tu vai pegar. Deixa eu ver se eu tô na frente. Eu vou ficar na frente e vou sair. O fóssil 5, o que tu vai fazer? Tu vai pegar 128. E vai dividir por 2048. Tá? 2048 dividido por 128 é 16. Então, vai ficar 1 sobre 16. Beleza? É a mesma coisa de simplificar. É porque como dá exato, tu divide um pelo outro. E o maior fica embaixo. 1 sobre 16 é 1 sobre 2 elevado a 4. Que é meio elevado a 4, se tu quiser. Qual foi o que deu maior, galera? Foi o 2. Marco o V da vitória. Letra B. Zero trauma. Questão trabalhosa. Trabalhosa. Se tu não tiver esse standard case, tu vai ter que ficar substituindo um por um. Não tem jeito. Tem que olhar assim pra chegar na resposta. Beleza? Então, ó. Espero que eu tenha ajudado. Coloca aqui como eu te ajudei. Se tu não tá inscrito ainda no canal, cara, inscreva-se no canal. Ativa as notificações. Todo dia tem vídeo novo pra você arrebentar. Tamo junto. Pra cima deles no Enem. Até a próxima.